Um Tamborim Já Se Acabou A Multidão Pela Avenida Deixou Ficar Depois De Toda Alegria A Voz Insistente Do Tamborim Dançado Pequenino A Representar A Importância Da Gente Ser Feliz Lá Vai O Tamborim Falando Em Nome Da Multidão E Não Aceito O Que Vem Depois Do Carnaval Mas A Todas Pontuais Do Viver Comum E A Catedral Encobriu A Voz Do Tamborim